A receita de hoje nós vamos estar fazendo uma pamonha. Essa pamonha é deliciosa, fica saborosa e o cheiro divino. Essa pamonha nós vamos fazer na assadeira, tá? Nós fazemos pamonha na palha do milho, na palha da banana, né? Tem gente que faz na palha da banana. Eu já fiz aqui a pamonha na palha da banana, na palha do milho e também faz até naquele saquinho, né? E fica top, fica deliciosa. Dentro da minha assadeira eu tenho aqui 21 espigas de milho. O meu marido tá ali, eu pedi pra ele me ajudar, mas ele tá ali de lado. Mas ele já trabalhou. Foi ele que debulhou esse milho todinho aqui pra mim, ó. E eu tenho aqui dentro aqui da minha vasilhinha duas colherzinhas de café de sal, tá bom? Pra dar assim aquela leve quebrada no açúcar. O aparelho está ali, tá? E eu vou estar usando o meu liquidificador. Então eu vou bater, tá bom? Vou bater aqui esse milho no liquidificador. Aí eu volto aqui mostrando pra vocês a massa. Como que ficou a massa do milho. Tá bom, meus amores? Pronto, meus amores. Eu bati todo o milho aqui. Então eu bati a metade. Coloquei aqui no caneco. Aí eu bati a outra metade, tá? Está aqui no copo. Pode observar, se eu fosse bater tudo de uma vez, aí não ia caber no meu copo, tá? Aí ia ficar pesado também. A textura é bem grossa. Bem grossa, tá vendo? Assim. E aí o que eu fiz, meus amores? Eu peguei aqui a minha assadeira. Você pode usar aí. A assadeira que você tem aí na sua casa, redonda, quadrada. Bota usando aquelas de vidro também, tá bom? Que vai no forno. E se você não quiser polvilhar com fubá, não tem problema, tá? Mas o que eu fiz? Eu untei com a tega e polvilhei com fubá. Pra não correr o risco de depois ficar grudado lá, né? Ficar difícil lá de tirar o pedaço. O meu forno já estava aquecido em 200 graus. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer isso. Eu estou fazendo essa pamonha que eu estou lembrando aqui da minha avó, da minha mãe. Sabe? Fazia muito essa pamonha, mas eu fazia na palha da banana. Bom, coloquei tudo aqui. Agora eu venho com queijo, tá? Eu vou fazendo isso, ó. Vou pegar assim, ó. Esse queijo aqui, ele é bem fininho. Se você tiver aí aquele queijo, sabe? Mais grosso. Melhor ainda. Estou usando aqui 50 gramas. Eu vou colocar todo esse queijo aqui por cima. Aí eu vou levar lá no forno. Vai ficar lá assando de 35 a 40 minutos. Até assar e dourar. Aí eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou a minha pamonha de forno. Tá bom, meus amores? Já vou. Minha gente, minha gente, minha gente. Olha, a minha pamonha já está assada. Olha esse cheiro. Está muito quente ainda. Muito quente mesmo, meus amores. Mas eu vou cortar um pedaço aqui. Você gosta de pamonha, Gustavo? Só não gosta de pele. Gente, pamonha no forno. Olha. Olha. Olha, gente. Tá muito quente, gente. De preferência, deixa esfriar bem para depois você cortar aí para servir, tá? Meu Deus do céu. Faça aí na casa de vocês, para a sua família. Só tem milho aqui, minha gente. Só milho. Não tem farinha de trigo. Não tem fubá. É só milho mesmo. Isso aí, meus amores. E se você ficou comigo até agora, é porque você gostou do vídeo, né? Então já vai deixando aí o seu like, tá bom? Você que ainda não se inscreveu, já também já vai se inscrevendo. Ativa aí o sininho, tá bom? Que todas as vezes que eu postar um vídeo, vai chegar notificação aí no seu celular. Para você assistir e fazer essa receita maravilhosa. Simples e fica maravilhosa. E até a próxima receita. Um abraço. Fica todo com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.